Não quisermos ficar aqui Não vou te encontrar dois caminhos Sem saber qual vai ser aqui É só 50 você doer E não morar no teu fim Levanta aí, vai lá pra fora Pois estarão no campo É só o que vai subir Pois estarão dormindo O sol do dia aqui E não é 50 você doer E não morar no teu fim E não morar no teu fim E não morar no teu fim Aleluia! Eu estou com as campanhas na cena E não morrer Você que está vacilando Você é saber onde Não seja o nosso Enquanto nós que vão ficar aqui Na minha caixa É só o que vai subir Pois estarão dormindo O sol do dia aqui E não é 50 você doer E não morar no teu fim Jesus que ameaçou Aleluia!